Boa noite, multivão Minha senhora, meu senhor Boa minha, sauda, sauda No retiro, canta-do Boa noite, milhares 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 A este um belo amigo E agora aperta a minha mão O homem que canta comigo Tem alegre e coração Vou dizer aos amigos meus Foi um privilégio apertar a mão A um cantador de São Mateus Quando eu canto Eu desfaço Na minha voz melodia Enviando um abraço Ganhou sua caloria Hoje no meu fraco cantar Digo às pessoas amigas Que ao tempo que estão a escutar És minhas célebres cantigas Que flua para morrer Não quero perder o juízo Não quero perder o juízo E no meu coração Para esta gente Oh espiraleira Vens alma e inspiração Vida cantigas nesta torceira Também digo com alegria Com amor e com ternura Quem gosta de cantoria Preserva a nossa locultura Cantador que me assegura Cantador de um ideal É rica a nossa cultura Das mais lindas de Portugal Ela tem uma lindura É rica a nossa cultura É rica a nossa cultura Aqui está na nossa beira Que capital de Portugal Já foi a nossa ilha de feira Uma cultura Adorada Por esta terra existante Que até É preservada Pelo nosso imigrante Não me falhento A memória Na minha ilha terceira Ela é rica Na história Dos touros da Brilha da Brilha da Brilha Cultura Cultura A que se morre Guardada Com o pãozinho E fechada E guardada No pãozinho Em anda do milimo Isto é tudo O patrilismo Amor Amor Salve Amor 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 Tem angra com piruísmo e uma baia com vitória. Elas são duas cidades que estão à nossa beira. O cheia de Deus, que tu diz o basta, para não sair a dozeira. Ele que me passa na memória. Oh, Guilherme de Ideal. Estás escrita na história, na história de Portugal. A torfeira caimardista. Elevava o futebol. É terra de sóbisca e de grandes cantadores. Nesta ilha que é a primeira. É terra de sóbisca e de grandes cantores. É terra de sóbisca e de grandes cantores. É terra de sóbisca e da grande. linda és tu, ilha terceira, é a ilha onde eu nasci. Tão bem eu vos digo aqui, para quem o Miguel escudou, Tão bem ouvirão como eu ouvi, e tão bem eu vos digo aqui, Foi a terra onde eu nasci, e um beijo que me empalou. Vou ditar aos amigos meus, Ao meu povo que é fiel, Tanto canto amigos como ateus, Cabem todos no meu bailé, E leva de pressa ao Mateus, Um abraço do Miguel. Ao teu gente, ó vitaleira, Minha senhora, meu senhor, Ao teu gente, ó vitaleira, De grandes cantadores, E viva a nossa bandeira, Doar-te e pela, Tu, tu, tu. Aplausos. Aplausos.